Música Fala galera, seja bem-vindo ao canal HeavyArm, Major falando E Major, se você ainda não é inscrito aqui no canal, no final do vídeo, deixa seu like lá, se inscreve aí Porque esse canal tá com muita novidade maneira, Major Então beleza galera, hoje é dia da gente jogar aqui Star Wars Force Arena, galera Hoje eu separei pra vocês um deck aqui com o Luke Skywalker A gente ainda não tinha trazido o Luke ainda pro nosso canal Fiquei meio relutante ali, né, tão dizendo que ele é muito forte e tal Aí eu preferi ainda experimentar os outros personagens primeiro E aí galera, eu resolvi agora, depois que eu já aprendi um pouquinho mais sobre o jogo e tal Trazer o Luke Skywalker aqui pra vocês, né Então beleza galera, o baralho do Luke é o mesmo baralho que eu uso sempre com o lado dos rebeldes, né É o que tem o tanque, tem o guerreiro Uki que é muito importante, tem o torreão também, né Major O torreão é muito importante quando ele coloca uma tropa pesada que ataca só as suas torres Você coloca ali o torreão perto da sua torre Que aí o tanque ou o que vier lá, começa a atacar esse torreão e você pode atacar ele com tropas menores ali, né Major É isso aí galera Esse deck também tem os granadeiros, né Que são bons também, eu no começo não gostava muito deles, mas agora eu tô gostando Eles ativam de longe, tiram muita energia E tranquilo galera, o Luke mesmo, propriamente dito Ele tem ali uma habilidade especial e tem uma magia especial, né Na habilidade especial dele é que depois de ataques consecutivos ele atinge os inimigos à frente com uma rajada Tipo uma espadada e também quando os caras começam a atirar em você de longe Ele começa a defender ali e taca de volta os tiros, é bem legal E a habilidade dele, que eu acho muito maneiro, é o golpe de sabre de luz Esse daí Major, o cara tem que ficar esperto com você Você fica ali meio que de longe e tal, botando suas tropas De repente quando isso carregar, você parte pra cima dele, dá a espadada comum, aperta isso, o especial Que você praticamente vai matar o cara E aí você volta e continua com o seu combo, montando com as suas tropas ali, né Major Então beleza galera, vamos lá, vamos jogar umas partidinhas aqui Vamos ver se essa parada vai dar certo mesmo Vamos jogar aqui no 1 contra 1, nós temos 244 pontos A gente tá bem no início ainda, né Major Mas tá tranquilo galera Vamos lá, tá procurando aqui a nossa batalha Batalha descoberta, Major Beleza, pegamos aqui um camarada que tá usando o Grande Inquisidor Que é uma carta que eu acho muito legal, ela é de espada também Então essa partida vai ser bastante interessante, né Major Tem que tomar cuidado com o especial dele, que é muito forte também Atinge muitas tropas de vez É um cara difícil, mas eu acho que a gente vai Pelo menos a gente vai fazer um bom jogo aqui, né Major Beleza galera Vamos lá, vamos ver como que o nosso adversário faz Ele já veio ali pela direita, né A minha esquerda, já colocou umas tropas Eu vou colocar aqui os granadeiros Aqui atrás, vou colocar os meus saqueadores da luz lá na frente Eles não foram acertados pelo caça, né galera Então beleza, vamos lá, vamos atacar ele aqui É isso aí, a gente conseguiu levar, né Major O camarada, fizemos ele correr Vou dar aqui meu especial em cima dele E é isso aí galera, agora eu tenho que sair fora Acabei sendo derrotado também, né Ali no finalzinho, não era pra ser derrotado não Major, eu que dei mole ali na hora de fugir Mas tá tranquilo, porque a gente tá dando dano na torre dele lá com o nosso tanque E beleza, ó, vamos olhar daqui Ó, ele colocou bastante tropa agora Vamos colocar aqui um tanque pra gente Um torreão pra segurar esses caras Vou colocar também aqui mais uns saqueadores lá em cima dele Pra poder espantar, né Major E é isso aí galera Por enquanto a gente tá indo bem Nossa energia tá carregando Eu vou colocar um tanque aqui perto do nosso torreão mesmo Ó, ele vai atacar a gente, então vamos sair fora Vou colocar aqui os granadeiros Que dão bastante dano naquela tropa dele ali E eu vou partir pra cima dele Major, eu tô com um golpe especial aqui na mão Levamos ali o veículo dele Um pouquinho, levamos ele também, né Agora E é isso aí galera Agora a gente tá com umas tropas boas Eu vou atacar aqui também na espada Pra acabar logo com essa torre dele Vou sair fora que ele tá vindo atrás de mim E é isso aí galera Agora vamos juntar a nossa energia aqui Com calma Porque a gente já tá na vantagem, né Então vamos deixar o nosso adversário agora Atacar, né Que isso aí também é muito bom Deixar o cara atacar Porque Ó, ele deu um golpe especial Agora eu vou chegar perto dele Eu também tenho o meu especial E beleza galera A gente vai se dar bem agora Que nós vamos sair com um tanque Na frente Eu vou colocar aqui mais umas tropas O granadeiro na verdade Eu tô com pouca energia Major Eu acho que eu vou tentar pegar aquela energia lá Porque ele tá muito longe Vou sair fora Senão eles começam a atirar em mim E não valeu muito a pena não Porque Ele tá vindo Vou colocar um torreão aqui Que a nossa energia tá praticamente cheia Vou colocar o Uki aqui atrás Vou tentar sair do tiro Mas não deu certo Ele tá atacando a gente agora Na outra torre aqui, né Major Vamos lá Vamos atrás dele Pra ver quem que é essa tropa dele Que tá atacando Vamos colocar uns saqueadores Aqui em cima dele E beleza Levamos Eu vou colocar o tanque do lado de cá Porque agora ele vai ter que se preocupar muito ali, né Enquanto isso a gente vem aqui Limpa essas tropas que ele colocou E beleza galera Ele tá ali Já posicionou bem tropas ali Pra ir contra o nosso tanque Nossa energia também já carregou A gente não colocou tropa E é isso aí galera A gente acabou ganhando no tempo, né A gente conseguiu levar a torre dele no começo Depois a gente passa a poder defender, né Em vez de ficar tentando atacar Que é mais difícil E aí foi tranquilo, né A primeira vitória aqui Tranquilinha pra gente O Uki ele é muito bom, né galera Ele A espadada dele é muito forte A gente morreu uma vez ali Mas foi de bobeira mesmo Né Mas foi tranquilo No final a gente levou a torre dele Sem perder nenhuma E beleza Galera, vamos lá Vou puxar a segunda partida aqui agora Seguida Vamos ver aqui Quem que a gente vai pegar agora Batalha e descoberta Major Vambora Opa Pegamos aqui um camarada Que tá usando o bosque O bosque é muito bom Ele tem um especial De atordoar, né Meio que aprisiona você ali Quem tá com a espada É pior ainda, né major Porque ele pode aprisionar E ficar atirando de longe Tem que ficar muito esperto com ele E é uma carta que eu adoro também Né O bosque Eu já tenho até nível 2 Que aí fica melhor ainda É isso aí galera O camarada também tá esperando lá Pra ver o que a gente vai fazer Ele colocou umas tropas ali Vamos lá Vamos colocar aqui Tropas bem aqui atrás Eu vou colocar um torreão lá na frente Que eu quero Que ele ataque o torreão E eu vou partir pra cima dele Major Porque ele também não tem muita energia E vamos lá A gente já levou Vamos tentar levar esse veículo dele aqui também Vou botar umas tropas aqui do lado Pra me ajudar O Wookiee na frente Pra servir como meu tanque E beleza galera Agora eu vou esperar um pouquinho aqui atrás Ele passou com caça Foi muito bem Conseguiu defender muito bem a gente lá E tá tranquilo Mas a gente tá com bastante energia agora Eu vou sair fora pra cá Pra ver se ele ataca o nosso tanque Essa tropa dele ali O drone é muito enjoado É uma tropa muito boa Vou colocar um torreão lá na frente E galera Agora ele vai ter que Ele tacou os espadachins Que são muito fortes Eu entrei Eu invadi ali Mas era melhor correr E não conseguir correr no final Mas beleza Por enquanto a gente tá com bastante tropa Lá na torre dele Ele conseguiu dar algum dano Na nossa torre da esquerda Aqui também Continua dando Com esses caças Mas tá tranquilo galera Vamos lá Vou atacar ele de novo Porque ele tá com pouca vida Vou atacar o veículo dele aqui também Vou sair fora Porque eles passaram a me atacar Vou colocar meu tanque agora A gente já matou ele duas vezes né Major Beleza Isso também vai Vai fazendo o tempo dele voltar Demorar mais né Então Isso ajuda a gente Vamos lá Eu vou partir pra cima dele de novo Acabei morrendo de novo Então agora tá empatado né Nas derrotas Ele tá com um pouco de vantagem Na nossa torre E galera Agora Eu vou Vou botar uma tropa aqui Que ele tá vindo E eu vou Na verdade Defender um pouco mais Sabe Eu tô atacando muito rápido Perdi uma torre aqui Não tem problema E eu tô Atacando muito Com muita Muita sede né Major E aí ele tá Acabando Que ele tá se dando bem Em cima da gente Mas Agora vamos com mais calma Vamos sair aqui Dessa área de risco Vamos deixar nosso tanque Atirar um pouco Em cima dele Vou colocar umas tropas Aqui Pegar uma energia O nosso tempo Não tá muito bom não Major Mas a torre dele lá também Já não tá com tanta vida Assim Acho que a gente vai acabar Conseguindo levar agora Vou defender o meu lado de cá Que eu já vi que ele colocou Tropas também E é isso aí galera Vou colocar umas tropas Aqui pra atacar ele Vou colocar um tanque Do lado de cá E ele vai ter que defender Do lado de cá Mas ó Senão ele vai dançar Ele partiu pra cima da gente A gente derrotou ele Acabou sendo derrotados também Mas tá tranquilo A gente tá dando bastante dano Na torre da direita Lá com o nosso tanque Capaz da gente levar agora já Vou colocar umas tropas aqui Pra defender O nosso núcleo E é isso aí galera No finalzinho A gente levou a torre Da direita dele E acabamos ganhando A partida ali Por 2x1 Eu comecei meio mal né Eu comecei atacando muito Queria dar logo Espadada nele Porque eu sei que Apesar do boss Que ser muito bom Ele não tem muita energia Então se eu conseguisse Dar duas, três espadadas dele Mais o meu especial Eu ia conseguir levar ele Toda hora Então Isso daí me atrapalhou Um pouco no início Mas depois a gente Começou a pensar de novo o jogo E eu acho que é isso Que você tem que fazer sempre Tem que pensar o jogo Não adianta atacar Igual um maluco não Só as vezes Quando tá tudo ali Perdido Ou então tá no finalzinho Aí sim você parte pra cima Mas beleza galera Vamos pra mais uma partidinha aqui Que a gente tá com sorte Eu acho que se a gente Ganhar mais uma partida E a gente já sobe de classe Eu acho né major Porque faz muito tempo Que a gente não sobe de classe né E beleza galera Batalha descoberta Vamos lá Pegamos aqui o Darth Vader Que legal cara Darth Vader Eu já joguei aqui Contra algumas vezes né major Só que sempre usando Alguém que atirasse de longe Agora espada com espada Contra o Darth Vader É muito difícil Porque ele tem a espadada Muito forte Tem um especial também Que te atrai E aí dá uma espadada Mais forte ainda Então Pra lutar contra o Darth Vader É bom você lutar Meio de longe Só que nesse caso A gente com Com o Luke A gente não vai conseguir né Vai ter que lutar No Corpo a corpo mesmo Tô dando uma olhada Nele ali major Eu podia usar o mapa Mas eu não Eu consigo ver daqui mesmo Então tá tranquilo Já coloquei uma tropa Bem ali atrás Vou aqui Ele também Chegou ali na frente Vai atacar a nossa torre Vamos atacar ele ali major Porque a gente já tá Com outro guerreiro ali Atacando ele Vamos levar né É isso aí Vou tocar o meu tanque Aqui agora Eu espero que a gente consiga Fazer um contra-ataque Muito bom O granadeiro também E eu já vou ficar esperto Major Lá na frente também Porque ele tá vindo Com tropas Ele vai fugir um pouco Eu vou atacar Essas tropas dele aqui E vou fugir né major Agora Se eu conseguir Isso Vambora Aqui ele também tá A gente praticamente Destruiu a torre Da esquerda dele Major Nesse ataque Então vamos tentar Proteger a nossa aqui Um pouco né Ele tacou um especial Meio que atordoou Meu Wookie E tranquilo Galera Você vê que A gente tá conseguindo Segurar ele de longe Sem precisar partir Lá pra Pro mano a mano Com ele Que ele é muito forte Vamos partir agora Já que ele tá Com pouca vida Vamos atacar Essas tropas dele Aqui também Vou colocar meu tanque Galera Eu acho que Ficou difícil pra mim Aqui Mas vamos lá Acabamos sendo derrotado Mas Conseguimos manter Um tanque ali na frente Ele vai vir com tudo Pra cima do tanque Vai levar né major Agora que a gente Vai ter que ficar esperto Porque ele tá com Um tanque também atrás Um tanque forte né Ele tacou uma magia Ali pra atordoar a gente Vamos tentar aqui Só com as nossas tropas Dar uma canseira nele ali Antes da gente Partir pra atirar né Pra partir pra briga Lá na frente Vamos lá galera Vamos pra briga agora A gente deu uma espadada Nele aqui Conseguimos ganhar dele Vamos atacar O veículo dele agora Coloquei meu tanque Já cedo E vamos ver galera A torre dele Faltava pouquinho mesmo A gente conseguiu Levar tranquilo Vou colocar mais Umas tropas Aqui na frente Agora que eu tô Com o especial Já pronto Eu vou chegar lá Pra perto dele Vou dar meu especial Vamos levar ele né Major É isso aí Vou tentar pegar Energia ali no cantinho Vou voltar Porque a torre dele Já tá mirando em mim Vou colocar umas tropas Aqui atrás também E é isso aí galera Agora a gente Faltando 20 segundos Eu acho que é bem melhor A gente pensar em Proteger né A nossa torre Do que A gente ficar atacando Vou colocar as tropas Pesadas aqui desse lado Eu vou pro outro lado Porque eu já vi Que ele tá indo pra lá E é isso aí galera Vamos levar Mais um adversário Aqui Por uma torre Mas tá beleza Dessa vez Foi contra o Darth Vader É meio difícil Mesmo jogar você Espada contra espada Vamos andar muito bem Aqui pro nosso amigo E é isso aí galera Hoje a gente jogou Aqui umas partidinhas Com o lado Dos rebeldes Usamos o look Que é o que tava faltando A gente usar aqui Nos nossos Gameplays Né galera Ah e subimos De divisão também Agora a gente É dois Com três estrelinhas Tá tranquilo Major Então beleza galera Acho que no próximo vídeo Eu vou voltar a jogar Lá com O lado do Império Que eu acho muito legal também Vou jogar umas partidas Com o Bosque Então se liga aí Se você gostar dele Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Aquele abraço No Major Lá com o Bosque